E eu me fumo, e fumo, e eu me fumo Já te tremendo Mamá malhou AKM Eu gosto do choro do mundinho J.P. Let's go mama Chore por favor, não me leva mal Eu sou nós dois no quarto filme e é fatal Gosto de copo, me deixa tonto Viro gostoso no quando o assunto é corpo Me sinto no topo, não remo pouco Cada martelada faz pensar que é soco Não tenho foco, sou tipo corpo Bater no atena lema quando o assunto é corpo Eu sou louco Juro que a minha mãe são porá louco Santinha bem prendada do jeito que és Não faz durar comigo nem sequer um mês Não me leva mal Não quero o santo da minha vida Não me leva mal Eu gosto do choro do mundinho Eu gosto loucas do mundinho Que rebola do mundinho Rebola do mundinho Eu gosto muito do mundinho Da garraxia e rebola Um buque da vontade eu bato toda hora Eu gosto bem, namoro, tá tipo caçola Passamos o dia no quarto, ninguém vai pra fora Amo gostosa Já é toda boa e mais gulosa Chori Chori fugosa Não treme tipo folha minha brindosa Quando eu rebento o meu jeito Penetro todo o rebento perfeito Lambo teu peito do jeito que faz efeito Direito como de sem preconceito E quando termino me deito Mamá Mamá Então bebê vai me desculpar Não fica com louco como um Jandir Tri Arranja um homem só pra casar Mas se ficar temosa vou só te iludir Não me leva a maler Não quero santo na minha vida Não me leva a maler Eu gosto do choro e do mundinho Eu gosto loucas do mundinho Que rebola do mundinho Rebola do mundinho Santana um querer Eu gosto do choro e do mundinho Santana um querer Eu gosto do choro e do mundinho Choro do mundinho Eu gosto loucas do mundinho Loucas do mundinho Que rebola do mundinho Tore do mundinho Rebola do mundinho Chugliudini Auto ZDH Bossi Camoni Nisael Mokote Edson Cireco Hamidi Shandir Tri Mokote Edson Cireco Mokote Edson Cireco Mokote Edson Cireco Obrigado.